Vamos falar das eleições 2022. Nove candidatos ao governo do Estado vão disputar a preferência do eleitor goiano em 2 de outubro. A única surpresa foi a desistência de Marconi Perillo, que chegou a lançar a pré-candidatura, mas acabou preferindo disputar a vaga no Senado. A formação do quadro eleitoral em Goiás é o assunto de hoje do quadro Política em Debate. Goiás vai ter nove candidatos a governador na eleição de outubro. Para evitar privilégios, vamos à lista por ordem alfabética. Cíntia Dias, do PSOL. Edgar Diniz, do Novo. Gustavo Mendanha, do Patriota. Elga Martins, do PCB. Professor Pantaleão, do União Popular. Ronaldo Caiado, do União Brasil. Vinícius Gomes, do PCO. Vitor Hugo, do Partido Liberal. E Volmir Amado, do Partido dos Trabalhadores. Todos os candidatos a governador já têm o vice. Alguns nomes só foram confirmados no último prazo das convenções, na sexta-feira da semana passada. E já estão definidos também os concorrentes ao Senado. De novo, vamos por ordem alfabética. Alexandre Baldi, do Progressistas. Delegado Valdir, do União Brasil. Denise Carvalho, do PCdoB. João Campos, do Republicanos. Leonardo Riso, do Novo. Manu Jacobi, do PSOL. Marconi Pirillo, do PSDB. Vilmar Rocha, do PSD. E Wilder Moraes, do PL. A corrida ao Senado teve pelo menos duas grandes surpresas de última hora. O ex-governador Marconi Pirillo só confirmou que seria candidato a senador na convenção do PSDB. E Vilmar Rocha, que sequer era citado como postulante ao cargo, apareceu como candidato pelo PSD. Os partidos e coligações têm até o dia 15 deste mês, portanto, segunda-feira da semana que vem, para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, terça-feira, começa oficialmente a campanha. Na televisão, a propaganda começa no dia 26. A eleição é dia 2 de outubro e o segundo turno, se tiver, no dia 30. E sobre esse assunto, a campanha eleitoral, nós conversamos agora com o cientista político Jean Isidio. Boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, muito obrigado pelo convite para participar aqui desse quadro político em debate. Seja bem-vindo. Jean, é muita gente, né? São nove candidatos falando da disputa ao governo. E nove ao Senado também. Nove ao Senado também. Agora, o eleitor nem grava tantos nomes, né? Marca ali um ou outro. Dá tempo de conhecer todo mundo nesse tempo curto de campanha? Justamente, seria o ideal, né? O eleitor pesquisar, inclusive, não só o nome dos candidatos, como também as propostas de governo, que é um exercício que, geralmente, a população não faz. Tendo em vista que o eleitorado em Goiás tem uma formação muito baixa ainda. Então, isso também acaba dificultando o processo. Então, o que está em jogo é os candidatos que se definiram antes, os nomes mais conhecidos e aqueles que se lançarem, principalmente nas redes sociais, em busca desse eleitorado em Goiás. Uma boa oportunidade para se tornar, se fazer conhecido é justamente o horário eleitoral gratuito na televisão, que começa agora, dia 26. Mas quem tem mais tempo na TV é justamente quem já é mais conhecido. No caso nosso aqui, o governador Ronaldo Caiado tem muito mais tempo na TV. Deve ter cinco minutos, o TR ainda vai definir, mas deve ter cinco minutos. Mendanha 1 e o major Vitor Hugo 1 também, ou menos. O que é que define? Como é que se define esse tempo de televisão? Essa é uma definição que precisa ser corrigida, já que uma vez que a intenção das eleições seria fazer uma proposta realmente democrática, mas, na prática, nós vemos que isso não existe. O que existe, obviamente, são os interesses dos partidos. E os partidos que têm mais tempo são os partidos, geralmente, que têm uma coligação muito maior, têm acordos e alianças também muito maiores, mas é uma questão que precisa ser corrigida. Quem tem mais tempo é quem tem mais uma coligação maior, quem tem mais representação na Câmara Federal em Brasília. Quem tem mais representação é, geralmente, quem está mais coligado com quem está na situação do poder político. É por isso que você vê, nesse processo que nós estamos tendo agora das convenções, uma disputa muito rápida, uma disputa muito factual com relação a quem está na órbita do poder. Porque quem está na órbita do poder, obviamente, vai puxar mais votos. Então, você observa isso, essa indefinição do Ronaldo Caiado para definir o seu candidato a senador. Por que isso ocorreu? Justamente porque havia muitos... A base grande de Márcio. Sim, é uma base muito grande e aí a política gira em torno dessa órbita do poder. Quem está com a máquina nas mãos, digamos assim, obviamente, vai fazer de tudo para mantê-lo. E pelo fato de que o governador de Goiás, na atualidade, tem uma base muito ampla de acordos e alianças, isso gera também uma sedução pelo poder muito grande. E essa disputa deve ficar mesmo entre Caiado e Mendanha? Alguém pode despontar? Como é que o cenário nacional interfere nessa disputa? Por exemplo, Vitor Hugo, pode alavancar? Como é que se espera que isso caminhe? Olha, o que a gente percebeu recentemente na política em Goiás foi essa demora dessa possível terceira via se concretizar. Essa desistência do Marconi Perillo, mais recentemente, mudou totalmente o cenário. A política, as coisas acontecem muito rápido. É um cenário de incertezas e não tem como você cravar que vai acontecer que uma terceira via surja agora. Porque já deveria ter acontecido antes. Na verdade, a terceira via demorou a se afirmar da mesma forma que uma terceira via no cenário nacional. Os partidos demoraram, patinaram aí, ficaram no pântano e não decidiram isso de forma concreta. Isso já deveria ter acontecido muito antes. Mas acontece que você tem um acordo, você tem vários acordos, você tem uma disputa pelo poder muito grande, você tem alianças que são feitas de última hora. E prova disso é porque alguns candidatos, alguns alianças só foram feitas em última hora, justamente para não gerar nenhum outro tipo de sedução. Por exemplo, um candidato desiste de um partido e vai para o outro rapidamente. Essas convenções marcaram fortemente isso e nós percebemos que tem um grande jogo nos bastidores desde o ano passado, não é só com essas convenções. Os partidos já tentaram travar essa aliança, mas os acordos não são tão fáceis assim, como a gente pode perceber. Rapidinho porque o tempo acabou, a gente vai ter segundo turno ou não? Em Goiás, está bem complicado, viu? Provavelmente não. Provavelmente não. Está complicado. Jean, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. O tempo passa rapidão, né? Justamente, eu que agradeço. Mas parabenizar pelo quadro, muito obrigado.